27 de setembro é o dia nacional da doação de órgãos e o Balão Geral começa falando sobre a campanha que conscientiza a população sobre a importância desse ato. Estamos falando do setembro verde. Muitas vezes a falta de informação atrapalha e confunde potenciais doadores. Do outro lado, quem recebe uma nova oportunidade de vida a partir da doação sabe bem o que esse gesto representa. A reportagem está aqui no telão, pode balançar. Continuar a viver mesmo quando isso parece não ser mais possível. A possibilidade do coração continuar a bater, porém no peito de uma outra pessoa que luta pela sobrevivência, é a esperança de quase 53.500 pacientes no Brasil que até o final de julho deste ano esperavam por um transplante dos mais diversos órgãos. Aproximadamente 6.200 só em Minas Gerais. A maior quantidade é de pessoas que necessitam de um novo rim. Quase 3.000 só no estado mineiro, conforme dados da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Nos últimos dias, o vídeo do momento em que um homem descobriu que a vez dele de fazer o transplante renal finalmente havia chegado, viralizou nas redes sociais. Por coincidência, ele estava com um grupo no local chamado Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Emoção parecida, sentiu o Sandro de 54 anos. Mais de 11 anos de espera, o advogado recebeu a tão aguardada notícia de que teria, pela segunda vez, a chance de deixar a hemodiálise e se curar de uma insuficiência renal crônica, descoberta em 2006. Nesse transplante mais recente, o órgão foi disponibilizado pela família de um doador já falecido. Já a primeira transferência de um rim recebido por Sandro foi feita pela mãe dele em 2007. Então, a mãe fez os exames de compatibilidade, deu quase 100% compatível. Então, a mãe falou, vamos embora. Falei, a mãe, você tem certeza? Você vai ficar faltando um rim aí. Falei, não, esse aqui eu faço para você com maior amor. Então, a gente foi para Belo Horizonte, no Hospital Felício Roxo, onde fizemos os exames de compatibilidade. E foi tudo certinho. Os exames duraram mais ou menos um mês e meio. Então, quando foi 4 de julho de 2007, eu recebi o primeiro transplante renal, que a minha mãe, Marlene Bragata Ibeiro, doou. E foi excelente, foi uma festa. Cada pessoa pode doar até sete órgãos, ou seja, pode salvar a vida de até sete pessoas diferentes. Alguns órgãos podem ser doados em vida, como o caso dos rins. Mas, para que isso aconteça, é obrigatório que a pessoa expresse essa vontade à família, que é quem autoriza que essa doação aconteça depois que a pessoa morre. A única forma de ser um doador é morrer em condições de ser um doador de órgãos e a sua família saber da sua vontade. Porque a sua família vai ser abordada quando isso acontecer, se por um acaso isso vier a acontecer, né? E ela vai ser quem vai autorizar a retirada dos órgãos para doação. Fabrício ressalta que a quantidade de transplantes realizados teve uma alta neste ano, após um período de queda em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O coordenador regional do MG Transplantes, em governador Valadares, explicou que Minas Gerais é o segundo estado do país no total de doações. Foram 1.930 só no primeiro semestre deste ano. Cenário que pode ser transformado por meio de campanhas como o Setembro Verde, em que se destaca a conscientização. A gente está no meio da nossa campanha anual, né? Que a gente tem o tema este ano, eu sou doador e minha família sabe. Então a gente trabalha com doação de órgãos porque a doação de órgãos e o transplante renal é a última alternativa para milhares de pacientes que se encontram na lista de espera. E por falar em conscientização, em amar a vida a tal ponto de querer se fazer vivo na existência de um outro, Elaine já deixou claro para a família a vontade de ser doadora. Como toda boa iniciativa, essa escolha da jornalista contagiou os parentes. Na minha casa todos já têm essa ciência do meu desejo que caso aconteça algo comigo e eu puder doar os órgãos, né? Todos eles já sabem e estão cientes dessa minha vontade e respeitam isso. E o bom é que com essa minha iniciativa, né? De declarar que eu sou doadora e que eu quero doar os meus órgãos, acabei motivando também os meus sobrinhos e até os meus irmãos a também ter esse gesto caso seja preciso. O pedaço da mãe está aqui também, o rim continua aqui. Tem caso tem que retirar o rim. No caso da mamãe do primeiro transplante, não retirou. Agora estou com o rim aqui do irmãozinho aí. Papai do céu sabe o nome dele. Quem puder doar, doa. Começa pela família. Avisa a família. Só quem recebeu a doação sabe o valor dessa nova oportunidade de viver, né? Com qualidade de vida digna, digna. Parabéns, produção. Parabéns. Coloca palmas para a produção aí, ô Gabigol. Parabéns pela pauta, pela abordagem. Parabéns, Alessandra, né? Pela singeleza no texto, né? Que leveza, né? Que forma legal de tocar nesse assunto que é importante para todos nós, né? Parabéns mesmo à equipe aí. Vamos falar em... Parabenizar também as imagens, né? Que às vezes eu cumprimento só o repórter que está falando ali. Quem é que estava na imagem? Ou nas imagens? Me fala aí. Héctor Nascimento. Aí, doutor. Parabéns, parabéns. É que a gente fala só o repórter, né? É igual eu falo produção, não falo os nomes. Tem a Dani Werneck, tem o Arley. Tem o Marcinho. A turma toda aí.